Sim, mas em condições que não permitam o acesso dos clientes ao interior do estabelecimento. Lembro que, ao abrigo do atual quadro do estado de emergência, os estabelecimentos de restauração e similares devem estar encerrados ao público. Podem, no entanto, manter a sua atividade em funcionamento para a venda de refeições ou produtos embalados, quer para vendas para entrega ao domicílio, quer em regime de take-away. No caso das entregas ao domicílio, há que terem atenção à restrição da impossibilidade de venda de bebidas alcoólicas a partir das 20 horas. No caso do take-away, é preciso ter atenção à restrição relacionada com a impossibilidade de se vender bebidas durante todo o período do dia de funcionamento do estabelecimento, bem como a impossibilidade de as refeições adquiridas pelos clientes serem consumidas à porta do estabelecimento ou nas suas imediações. É excepcionado, relativamente à questão do take-away, os estabelecimentos de restauração que estejam instalados em conjuntos comerciais. A estes, apenas é permitido o funcionamento para entregas ao domicílio. Desde que funcionem dentro das modalidades admitidas, os estabelecimentos de restauração e similares podem funcionar de acordo com o horário de funcionamento para o qual estão devidamente autorizados. Ou seja, no atual estado de emergência não foi imposta nenhuma hora limite para o funcionamento deste tipo de estabelecimentos. Aplica-se, por isso, a lei geral, ou seja, os horários para os quais estes estabelecimentos estão autorizados pelas respectivas câmaras municipais. Convém, no entanto, fazer aqui uma chamada de atenção relativamente ao horário que é aplicável para as vendas efetuadas em regime de take-away. Tem surgido diversas dúvidas sobre se aplica aqui alguma restrição em termos de funcionamento deste formato de vendas. E a resposta é não. Obtivemos um esclarecimento junto da Secretaria de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, que nos confirma que este formato de vendas pode funcionar à semelhança das entregas ao domicílio dentro do horário de funcionamento do estabelecimento. Ou seja, não tem restrição para ser efetuada à noite ou ao fim de semana. Legenda Adriana Zanotto